Então você já tá farmando, tá jogando, tá no nível de dificuldade de inferno e ainda tá com aquela dificuldade de aprimorar os seus equipamentos? Bestiário tá lotado, você não tem onde farmar? Vem curtir o Magic, eu vou te ensinar um macetezinho muito bom pra você farmar vários equipamentos, gold e itens lendários e com muita facilidade. Sejam muito bem-vindos ao Mediof TV, Mediof que vos fala. Eu sei que a gente tá no momento do jogo e que com a fusão dos servidores, os spots tão cada vez mais lotados. Fica muito difícil você conseguir uma vaguinha pra ir atrás daquele seu farm diário, então o que fazer? Em espéria, neste canto aqui, nós temos o Portão para a Margem Abissal. Que é um evento que já foi introduzido há algumas semanas no Diablo Immortal e que você faz para conseguir as suas essências abissais e forjar as suas runas. Tendo em vista que você tem que ter 10 delas para criar uma runa de qualidade aleatória. Eu vou dar uma dica, tá gente? Até chegarem estas runas, não utilizem esse recurso, tá? Pode melhorar a chance de drop, então vamos segurar um pouquinho. Sobre runas, eu sei que vocês querem que eu faça um vídeo, mas eu não quero fazer e depois vir um outro e o vídeo ficar incompleto. Então eu tô esperando as runas de qualidade rara chegarem ao jogo, que aí eu faço e fica melhor pra todo mundo entender. Mas logo de cara eu já vou falar, eu tenho falado isso nas lives. Por isso não deixem de acompanhar as lives aqui da Mediof TV. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum tipo de conteúdo, pra estar sempre a par do que acontece aqui. Deixa o like no vídeo, compartilha com a galera pra gente crescer cada vez mais. E caso você queira ajudar o canal de forma financeira, o Pix tá aqui na descrição deste vídeo. Ou você pode apontar o seu celular pro código QR aqui em cima. Todo valor é extremamente bem-vindo e meu muito obrigado. Por que que eu tô falando que a margem abissal é uma excelente forma de farmar? Primeiro, você pode fazer sozinho ou sozinha, tranquilamente, sem problemas. A única coisa que eu vou te dizer, independente da classe que você esteja, coloca a build que você se movimenta mais rápido e mata o bicho com mais facilidade. Eu trouxe recentemente um vídeo de Bárbaro sobre como farmar rápido, mais ou menos daquela forma. Eu sei que não são todas as classes que farmam daquele jeito, mas faço o seu melhor pra conseguir isso. Aqui, eu não recomendo que vocês façam em grupo. Apesar de que vocês possam fazer em 4 pessoas, fazer em grupo. Primeiro que o seu grupo tem que se comunicar muito bem. Segundo que os bichos aumentam muito a vida. Vou dar um exemplo aqui pra vocês o porquê que isso aqui é tão interessante de fazer nesse momento no jogo. Quando você entra, você começa num ponto e você tem que ir até o ponto mais extremo, seja de um lado ou do outro, e encontrar o boss. Só que no caminho vocês têm uma pontuação a fazer. E essa pontuação, ela é contabilizada pelos bichos normais, cada um dá um. E como vocês viram, dropa essência monstruosa aqui. Então é uma forma muito interessante de se fazer bastante material. A XP daqui não é a mesma da XP do bichário normal, mas a quantidade de ouro que vocês podem conseguir aqui dentro é muito boa. Não fiquem perdendo muito tempo nos bichos normais. Tentem achar os elites, os azuis, os amarelos, o quanto antes, porque a diferença de pontos que eles dão é muito grande. Não precisa se preocupar tanto em pegar os itens. Mas os importantes vão pra vocês no e-mail, tá gente? Uma pontuação razoável pra se fazer aqui, pra ganhar boas recompensas, é em torno de 1250. Então tenho bastante cuidado na hora de fazer. Uma pena que ficou um vermelho ali na área vermelha. Não vou atrás dele, porque a área vermelha consome a minha vida com muita velocidade, mas eu vou naquele laranjinho ali. E eu tô com a essência do calcinário errada. E ó, duas essências aqui de bestiário. Se movam o mais rápido possível, não se deixem ficar presos em lugares. E vocês vão ficar tomando muito dano da névoa, até porque se você ficar na névoa por mais de 14 segundos, vocês perdem. Ó, apareceu o boss. Eu vou direto, eu posso ir direto no boss. Ou gostaria que tivesse mais um elitezinho ali pra fechar esse baú de 1250. Talvez chegar no 1500. Bom, eu não tenho mais tempo, eu tenho que matar o boss ainda. Vou lá. Atrás desse bicho chifrudo, sem vergonha. Assim que vocês finalizam o boss, o evento acaba. É um evento simples, você vai durar ali no máximo 2 a 4 minutos. 4 minutos sendo muita coisa. E vocês ganham sua essência de sal, urinho, experiência e normalmente um item, um ou dois itens lendários. Mas, sempre tentem manter essa média de pelo menos 1250 pra cima. O item lendário que eu deixei pra trás, ele joga aqui pra mim, então não preciso me preocupar em ficar indo atrás dos itens, viram? Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Os monstros normais dão 1 ponto. Os azuis dão 10. Os amarelos dão 50 e os laranjas vermelhos dão 100. E o boss, quando você finalizar, dá 300 pontos. Então, sempre se programe pra quando você finalizar o boss ali, pelo menos, por volta de 1200 pontos farmados. É uma forma bem fácil de fazer bestiário, tá? Se vocês quiserem fazer o bestiário só fazendo isso aqui, é bem simples de fazer. Vocês conseguem bastante material, conseguem bastante ouro, conseguem bastante lendário. E um farmzinho ainda de bestiário tranquilo de se fazer. E o melhor de tudo, não tem ninguém pra te atrapalhar, te encher o saco. A única coisa que vocês têm que fazer, coloquem uma build que vocês vão andar rápido e matar tudo que tiver no seu caminho. Algumas classes, talvez não façam isso com tanta facilidade. Que um tempest, um cruzado ou um bárbaro faria. Mas todas elas têm capacidade de fazer isso tranquilamente. Vão acompanhando os vídeos, que eu vou trazer vídeos atualizados de guia para todas as classes. E muito em breve... E muito em breve eu vou fazer um top das melhores classes pra farm. Melhores classes pra PV. Consegui... Um lendáriozinho. Mais a essência abissal. Uma runa, que eu nem sei qual runa que foi. E praticamente fechei o bestiário. Cada um dropou um e teve alguns... tiveram alguns que droparam dois. Ainda consegui contrato de familiar, que curiosamente ali tem um drop de contrato muito grande. Então gente, eu recomendo que vocês façam isso aqui. Tá com dificuldade de achar spots? Não perca tempo, faz aqui portão pra margem abissal. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre o portal de Ereban, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo chegar a 200 likes e 2 mil visualizações, eu trago um guia só para o portal de Ereban. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês a gente bateu 4 mil inscritos no canal. Isso é uma conquista muito grande. O canal ainda há de fazer um ano, então 4 mil inscritos em menos de anos é uma conquista maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a vocês. Acompanhe as lives do canal porque eu tenho uma surpresa preparada para quando a gente bater 5 mil inscritos. Quer saber sobre exatamente o que é isso? Acompanhe as lives da Mediolv TV. E caso vocês queiram ter uma chance ainda maior de ganhar, façam parte do grupo de membros. Querendo saber mais, acompanhe as lives que vocês vão saber tudo direitinho. Galera, meu muito obrigado aos membros do canal. Meu muito obrigado aos inscritos do canal. E nunca, nunca se esqueçam, cuidem de vocês, cuidem da saúde física de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. E vejam a longa praia de feira.